Música Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 16 minutos. O Giro está no ar. Veja os destaques desta quarta-feira, 20 de junho. Na próxima segunda, dia 25, os Correios vão abrir 2.820 vagas para o programa Jovem Aprendiz em todo o Brasil. A contratação será pelo período de 12 meses, com salário de R$ 292,00, vale transporte, refeição e atendimento médico. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. O candidato deve ter entre 14 e 20 anos e está matriculado na escola ou ter concluído o ensino médio. Confira mais detalhes no edital publicado no site correios.com.br barra institucional barra concursos barra correios. As inscrições vão até o dia 4 de julho. Explorar todas as possibilidades da pesquisa e incentivar os alunos a investirem na área. Essa é uma das propostas do Grupo de Estudos em Energia da PUC-Minas, que envolve diversos setores da universidade. A repórter Letícia Glor nos conta agora uma novidade do GRIN. Nesta semana, cientistas do Laboratório Nacional de Energia Renovável do governo americano estarão aqui na PUC para estabelecer uma parceria entre as duas instituições. Conversa agora com a Sônia, que é coordenadora do Grupo de Estudos em Energia aqui da PUC. Sônia, o que essa parceria pode trazer de benefício para a universidade? Olha, essa parceria é muito significativa para a universidade porque ela abre um campo de interação muito grande entre as duas instituições, a PUC-Minas e o National Renewable Energy Laboratory. Porque eles trabalham nas diversas áreas de energias renováveis e nós aqui na universidade, principalmente no GRIN Solar e no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, nós temos várias áreas e vários projetos de pesquisa em desenvolvimento em energias renováveis. Então, não só para esses dois grupos, mas como também para toda a universidade, uma parceria com o laboratório mundialmente reconhecido como o ENUREL é muito significativa para todos nós. E como que surgiu essa parceria? Essa parceria surgiu de interações que nós já temos em projeto de pesquisa há vários anos com o doutor Lero Kesmez, que é sua equipe em energia solar fotovoltaica, que nós trabalhamos, né? Meu doutorado foi já no projeto de pesquisa com o grupo dele e que a evolução desses projetos criou agora a oportunidade, não só para a gente fazer esse convênio com o ENUREL, mas também de convidar o doutor Lero Kesmez para ser professor visitante da PUC no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Obrigada, professora. Letícia Glor, para o Giro. Essa edição do Giro fica por aqui. Participe do nosso programa, mande sugestões e comentários pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma